Estamos de volta, não tem nada, estamos falando um pouco sobre a música gospel, a artista gospel, a gente está falando um pouco da criação de ídolos, crente gosta de ídolos de vez em quando foi colocado isso, mas agora, de quem é a responsabilidade da criação disso, porque a gente bate muito no artista, mas eu já sentei também para ver desabafo de artista ou de cantor e falei, André, a gente é obrigado a entrar na igreja e cantar embora, porque se a gente ficar, parece que as pessoas não têm a educação durante o culto, de ficar sentados assistindo a pregação, e o pastor está pregando aqui, desculpa, vou ficar de costas para as câmeras, precisa fazer exatamente isso, fica tirando foto 20, 30 e o pastor pregando ali, e aí ele fica olhando de cara feia para a gente. O Marcos Salles, outro dia eu fui na igreja dele, cara, só bate foto a noite toda, a noite toda batendo foto. Obrigado, amigo. E aí, como é uma situação dessa? Se a gente fala, não, vou tirar foto, está vendo, ainda é estrela e antipático. O artista pode fazer alguma coisa para diminuir isso? É inteiramente culpado. Marcos, você está de dois lados, esse negócio. Outra coisa que eu queria falar, Marquinhos. O que você pode fazer para diminuir essa idolização de uma pessoa que você sabe que é? Marquinhos, outra coisa que eu queria falar, eu acho que você está acima da média. É a minha opinião, é a minha opinião, cara, é a minha opinião. É a minha opinião, eu acho que você está acima da média. Estou não, estou não. Eu acho que é ensinamento, cara. Você falou isso em termos do artista, mas não é culpa muito do público? Também tem, tem. O público gosta, e tem pastor que gosta também, porque quer levar o cara para encher a igreja dele, para fazer os eventos. Uma outra coisa, que eu tive uma conversa com a Azaf, e o Azaf falou assim, os ministros estão se vendendo. Aí eu na conversa, está essa entrevista, está lá no YouTube, só vou botar no canal da Boas Novas, Galeria Clipe, Azaf Borba. Eu falei assim, Azaf, as igrejas não estão leiloando também? Aí ele falou, estão. Então a galera, num momento como esse, gosta muito de colocar a culpa sobre os cantores, de cachês, de ídolos, mas é como a gente está falando aqui, a igreja também empurra o cara para essa condição. Fica leiloando. Ah, eu pago mais para você vir aqui. É uma corrupção sustentada, ou uma prostituição bancada. Outro dia o cara vem me perguntar isso, eu falei assim, olha cara, se eles estão se prostituindo no altar, tem muitos lugares servindo de cafetaria, tipo os cafetões bancando essa prostituição. Porque o cara pode estar se corrompendo, mas tem alguém ganhando dinheiro com a corrupção dele. Então, é uma sujeira que não existe inocentes. Isso existe falta da palavra. É bem puro, eu estou achando um pouco pesado essas portas. Bem pesado. Não, o que a gente está falando é o seguinte. Eu não vejo isso não. Não, é tipo assim, André, porque a gente não falou do ídolo, do cara das fotos e tal, isso tem um financiamento disso, tipo, é o lance da venda do CD, porque tem hora do discurso, eu tenho uma condição, uma grana que ninguém tem, tem um lance no papo desse, né? Uma grana que ninguém tem, quem construiu isso? Foi ele sozinho? Sabe? Então, até que ponto, quando o bispo Hermes propõe no início da gente colocar uma proposta do que é mudança, do que é melhor para a igreja, é a gente se colocar no lugar. Será que a gente não está contribuindo para esses ídolos? Um exemplo, André, que eu estou querendo dizer o seguinte, o cara dizia o seguinte, pô, como é que o cara pode cobrar 50 mil? Eu perguntei a ele, então, como é que pode o cara pagar 50 mil? O erro é de quem cobra ou de quem paga? É, mas aí, 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 pastor, são 50 mil, 70, isso aí, mas é um outro cenário, né? É, é o lance das prefeituras, do show, né? Porque eu acho que se uma igreja der 50 mil para o cara, tem igreja que paga, bem, olha, eu dou o meu testemunho que é o seguinte, lá na rei, nós estamos... Olha, eu já fiz eventos, não existe um tribo disso, mas eu fiz mais também. Olha aí, olha aí. Eventos, o bilhete está fora, nada a ver. Estou pela metade, hein? Olá, lá na rei, na igreja que eu pastoreio, nós estamos há sete anos sem levar um cantor, uma banda, num processo de desintoxicação. Eu sei que no início a gente teve uma crise de abstinência, porque o pessoal gosta, o pessoal quer ver e tal, e eu tive impulso, eu falei, não, eu comecei a fazer eventos, agora mesmo a gente está vindo de um evento, a igreja super lotada, mais gente do lado de fora do que do lado de dentro, sem essa cultura. Então, no início foi difícil. Hoje, a gente chegou num ponto que se eu convidar um cantor hoje, ele vai ser muito bem recebido, vai cantar e tal, e não vai haver tietagem, porque não está na cultura da reina, essa tietagem. Então, no início, a última vez que eu levei, foi numa cruzada que eu fiz na Quinta da Boa Vista. Aí levei lá um toque no altar, levei um monte de gente. A partir dali eu falei, não levo mais. Durante um tempo eu não vou levar mais. E aguentei firme sete anos. Eu acho que vale a pena a gente fazer um jejum disso. E mais, eu estimulo no nosso povo consumir boa música. Eu não creio nessa coisa de música sacra e música profana. Eu creio em música boa e música ruim. No último culto que nós tivemos, eu cantei aquarela, do toquinho. Antes da mensagem, acabou o período de louvor, vamos cantar uma música aqui, preparando para a mensagem, porque o tema era imaginação. Eu não encontrei no meio evangélico uma música falando desse tema. Mas encontrei. E não é a primeira vez, não. De vez em quando a gente canta Legião Urbana, canta outras. É um outro debate. Exato. Porque eu tento incutir na cabeça dos irmãos que música é boa e ruim. Eu creio na graça comum, que é uma das doutrinas, infelizmente, mais desprezadas no meio evangélico. E tão defendida pelos reformadores. Então a graça comum que inspirou Beethoven, a graça comum que inspirou Bach, inspirou tantos outros. A graça comum que fez com que Charles Wesley, o irmão John Wesley, pegasse músicas cantadas nos cabareis e colocasse letras de louvor a Deus. Tem hoje que tão no cantor cristão. Que estão no cantor cristão. Então tem coisa boa lá fora, tem coisa ruim aqui dentro, tem coisa muito ruim lá fora, tem coisa muito boa aqui dentro. Então eu acho que a gente precisa resgatar isso. Outra coisa interessante. De vez em quando, eu começo a cantar louvores antigos na igreja. Aí o pessoal, ih, o bispo hoje tá numa onda de flashback e tal. Porque eu quero que eles vejam que a coisa vem lá de trás. Tem muita coisa boa que foi renegada lá atrás. Dos vencedores por Cristo, do rebanhão, do pessoal da década de 70, 80, do Oseias de Paula. Cara, eu fiquei me colocando no lugar do Oseias, ouvindo o que o Tales disse. Oseias é um monstro da música evangélica. Quer dizer, pavimentou toda essa estrada que tá aí. E a gente precisa valorizar isso. Mas sem criar aquela cultura da tietagem, da idolatria. Quer dizer, o cantor é de carne e osso, é alguém como você. E se for cantar lá na reina, a gente até pode eventualmente voltar a convidar. Vai sentar no culto, vai assistir o culto, vai ouvir a palavra, até a benção apostólica. Deixa eu colocar, eu acho que a gente tem tempo. A gente tem o vídeo, o primeiro vídeo que deu o maior comentário do Tales e tudo, foi quando ele falou um pouco, até a gente brinca aqui de abaixo da média, acima da média. Vamos assistir um trecho desse vídeo. Vista aquele lugar e dentro do coração dele, perdiu essa selva. É. Voltei a depender de Deus. Quando você é rico, quando você é famoso, quando você é inteligente, quando você tem tudo, a máquina roda só do senhor. O que eu dava de aberto, o cachê dele lá, as preventuras pagas, é o mais alto de todos. Eu sou diferente no meio dos góssicos. Senhor, mas eu estou acima da média. Eu estou acima da média, eu estou acima do meio de gente fraca. Eu quero ver você ficar acima da média, lá fora. Eu quero ver você lá fora, na frente bem rápida, na frente do ancho. Eu quero ver você lá fora. Aqui eu atendendo. Olha, esse aqui é um trecho, mais uma vez. Esse vídeo tem mais ou menos uns quatro minutos. A gente só colocou uma parte. Isso foi uma das coisas que mais doeu. E aí, por isso que eu falei, eu trouxe a questão da voga corporativista aqui, para dizer o sentimento que ele tem, que ele chegou talvez no ápice, no auge da carreira. De alguma forma, na fala dele, como se fosse Deus ainda, né? Desprezando. Não, mas você está no meio de gente fraca. Quero te ver no meio de pessoas fortes. Isso doeu muito nas pessoas. E, às vezes, muita gente tem batido até mais nele, não necessariamente pelo que ele falou, mas pelo que ele diz que Deus falou para ele. Isso é um pouco complicado. Ah, você está no meio de fraco. Quero ver, estou no meio do usher, porque o usher é grande. Eu não vejo Deus mencionando muito o usher, né? Mas, isso para o músico... Deus assiste o YouTube, né? Sabe quando... Eu fiquei sabendo disso quando eu vi, por exemplo, Maurício Soares, uma galera... Não estou falando de músico, não. Estou falando de diretores, de gravadoras. Pessoas do meio da questão mesmo comercial, meio que batendo, falando, opa, calma aí, quem é você? Chegou um dia desse e tal, já está falando. Chegou, já está citando. O pessoal colocando isso. Chegou, já está citando na janela. Vai com calma. Você é bom, mas, poxa, tem gente que está com 35 anos aí. Vendeu 1 milhão, 12 milhões. Tem gente que vendeu 20 milhões. Calma, vai com calma. Foi um pouco precipitado a colocação. Eu acho que a gente, no bloco anterior, comentava, assim, o Xandes falou sobre isso, sobre a questão da mentoria. E você colocou muito bem, André, que a gente viu aqui no Antenado de Perguntas, também você pode ir lá no canal do YouTube da Boas Novas, vai ver a entrevista. É, que eu acho que falta, assim, uma... Minha mãe dizia, assim, para mim, Lincoln, tudo é a maneira que você fala. Minha mãe me ensinou essa coisa, sabe? Às vezes a gente perde a razão pela maneira que a gente fala. Se a gente fala de uma forma agressiva, a gente perde a razão. Você que é jovem, você que está discipulando pessoas, assim, ensine as pessoas de que a maneira de falar tem a ver com conteúdo. Porque ele falou mentira. Tem o conteúdo do que ele está falando, tem o conteúdo do que ele está falando, eu não estou dizendo que é verdade, mas tem uma essência de verdade. Eu estou falando como um crítico musical. Mas só que o jeito que ele fala, como o Marquinhos também falou, não precisa atacar o outro. E quando ele fala, Deus fala, eu vi um vídeo, ele mandou para mim esse vídeo. Ele meio que pedindo desculpa e tal, ele está falando que aquela é uma conversa íntima dele com Deus. Agora, está gravada, sabe? Precisava ele pegar uma conversa íntima dele com Deus e ir para o púlpito e proclamar isso para a galera, uma conversa que é dele com Deus. Tipo, Deus cobrando dele, olha, você precisa ser melhor, você precisa ir para fora, você precisa fazer a diferença lá fora. Não precisa ele pegar isso no púlpito e falar daquela maneira. E eu concordo com o Lincoln. Muita maneira que se expressa, às vezes, tem dificuldade mesmo. Porque uma coisa é você chegar e falar, eu não tenho mais espaço no meio gospel. Outra coisa é você falar, o meu gospel é muito pequeno para o meu tamanho. Parece que é parecido, mas são coisas totalmente distintas. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Continuando falando um pouco desse assunto, de como as pessoas receberam. E como é o último bloco, é o que podemos propor? Não, como o Liris cantou, mas assim, eu fico triste quando eu vejo os comentários no Face. O cara apanha, o cara apanha. Eu mandei até uma mensagem para o Doninho, um grande empresário dele. Ele falou, Doninho, tira um pouquinho o celular, porque, às vezes, o cara fica amargurado pelas coisas que ele lê. Porque estão batendo muito. O que a gente pode propor para o povo? Que tipo de misericórdia podemos apresentar? É o que aprendemos com Jesus Cristo. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. E aí E aí E aí E aí